E aí galera do canal, beleza pessoal? Então pessoal, no vídeo de hoje a gente vai apresentar para vocês a Galant Expert modelo 2020. Ela teve algumas modificações sutis na bike, só que isso fez toda a diferença em alguns pontos da bike e na rolagem da sua bicicleta no pedal. Então vamos lá, vamos mostrar essa bike um pouco melhor para vocês. Então galera, a Galant Expert eu trouxe aqui para vocês na cor laranja e segue aí as outras cores dela. E aí 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 Então pessoal, a gente está aqui em Moarama e viemos aqui na sede da Dias Bike, onde rola as bikes da CITIS, onde são montadas as bikes da CITIS, para mostrar um pouco melhor para vocês a linha nova 2020 da CITIS. Essa é a Galant Expert, se você já assistiu o vídeo apresentando toda a linha da CITIS, você vai lembrar que essa bike ela não vem escrito Expert, ou seja, ela mudou o detalhe no quadro, que ele passou a ser quadro somente Galant, que vai ser utilizado o Galant para toda a linha. O que vai mudar de uma para outra, vai ser apenas a configuração, então isso facilita, depois que se você quiser fazer um upgrade na sua Galant Comp, ou na sua Galant Sport, que são as mais simples, você pode fazer o upgrade sem ter a questão da bike escrita ali. Então vamos lá, Galant Expert, começando pela configuração dela, é uma bikezinha bem legal, que ela vem com o sistema Shimano Autos, pé de vela TY301, câmbio dianteiro Autos, câmbio traseiro Autos de 8 velocidades e o K7 Shimano modelinho HG200 de 8 velocidades. Essa bike ela vem com o cubo Shimano também, cubinho Shimano, e os freios pessoal, essa versão desse ano, ela teve umas modificações, a primeira modificação dela foi o sistema de freio, o ano passado ela vinha com o freio Absolut, ou o freio mais simples, o freio importado, Absolut ou VeloForce. Esse ano ela veio com o freio MT200 da Shimano, que dá uma frenagem muito melhor, e além disso, o freio Shimano tem uma qualidade superior em relação a vida útil, a durabilidade, então é um freio que tem uma durabilidade maior. Outro ponto que modificou nessa bicicleta foi a trava da suspensão, a suspensão do ano passado, essa trava ela era preta, e era um modelinho que era mais simples o funcionamento, ela dava um baque um pouco maior na hora de você travar ela aqui. Então, modificações até agora, suspensão freio, guidão, o ano passado ela vinha com o guidãozinho curvo, esse ano, essa versão, ela tá vindo com o guidão reto, podendo variar conforme a remessa de montagem, mas essa que a gente tá fazendo o review, ela vem com o guidão reto. Guidão, mesa e canote Absolut de alumínio, o canotezinho, como é uma característica dessa bike, já com o carrinho embutido, e a mesa e o guidão em alumínio já 31.8, que é aquele modelinho mais grosso, que faz com que a bike da SideX ganhe um pouco mais de resistência, tanto ali no guidão e na mesa, quanto ali no canote, que não deixa aquele selinho ficar dobrando, a ponta subindo pra cima. Outro ponto que mudou foi o selinho, que esse vem um Sally Royale Match 2, dos selins mais finos, né, esse padrão um pouco mais fino, ele é um selinho extremamente confortável, o padding level dele é um padding level alto, né. Outra diferença que essa bike teve foi os adesivos de roda, então se vocês repararem, ela vem com os adesivos de roda colorido, o que não vinha na versão do ano passado, né, ela vinha com os adesivos Vezan, né, tradicional. E, por último, a modificação que teve nessa bike foi pneu. O pneu da modelo antigo vinha com o Levorin, também, o modelo XSX. Levorin, pra vocês que não sabem, é uma marca nacional, produz os pneus pra linha de entrada com excelente qualidade, então esse é um pneuzinho bem legal. Esse é a versão Levorin Colina, né. O do ano passado, ele era um pouco mais fino, que era a versão, se eu não me engano, 2.0 ou 1.95. A desse ano, ela vem com o pneu Levorin Colina, na medida 2.10. É um pneu com cravos baixos, que facilita ele ter uma boa rolagem no asfalto, porém, é um pneu que ele tem o cravo espaçado, que também faz com que você tenha uma rolagem boa na estrada de chão, sem ter o risco de perder a aderência. Então, aqui, Levorin Colina, de 29 por 2.10, né, 2.1. Ele vai de 30 a 50 PSI. Então, você pode rodar aí 50 PSI no asfalto, pra ter uma calibragem mais rígida e a bike rolar melhor, né, 45, 50. E na estrada de chão, rodar aí próximo das 30 libras, né, ou PSI, pra deixar a bike mais confortável. Então, ficou uma bikezinha bem legal, com excelente configuração. O preço dela vai estar aqui embaixo, os dois anúncios no Mercado Livre, que é o anúncio clássico, que é pra quem não quer parcelar, e o anúncio premium, que é parcelado em até 12 vezes, por isso que ele tem uma diferença de preço. Então, os dois anúncios estão ali embaixo, tanto o clássico quanto o premium, da linha Galant, essa é a versão Galant Expert, da CITIS. Então, pessoal, a gente trouxe aqui pra vocês a Galant Expert, que é essa versão que já foi super aceita pela galera aqui do canal. Muita gente já tá rodando de Galant Expert, galera gostou bastante, fazendo trilha, fazendo pedal um pouquinho mais, mas, digamos assim, pra quem quer começar, pedalzinho de estrada de chão, de um single track mais leve, é uma bike que vai muito bem nesse trecho, e tem um excelente custo-benefício. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa modelo novo, se tiver alguma sugestão pra modelo 2021, pode deixar aí no canal, que a gente vai tá repassando pra galera da CITIS, as sugestões de vocês, o que vocês pretendem, o que vocês querem, pra gente trazer aqui no canal, trazendo a linha CITIS, o que melhor te atenderia. Então, eu espero que vocês tenham gostado, em breve vai sair toda a linha CITIS, as versões abaixo, né, que é a Galant Comp, a Sport e a Base, tem mais três versões dela. Espero que vocês tenham gostado, valeu, falou e até mais!